de São Paulo, na área de História. Eu sou historiadora. Minha formação, graduação, mestrado e agora doutorado é na área de História, na área de História da Ciência e da Tecnologia. Durante a minha graduação, eu fiz um trabalho sobre o software livre. Eu uso o software livre desde 2007. Durante a graduação, eu me apaixonei pelo software livre, então, eu decidi estudar um pouco mais a fundo, numa perspectiva histórica, o que seria o software livre. Daí eu estudei na graduação e no mestrado. Quem quiser baixar a minha dissertação de mestrado, ela está disponível no site de teses da USP. Acho que a maneira mais fácil de vocês encontrarem é digitarem no buscador a tecnoutopia do software livre. E daí coloca meu nome junto. Acho que vocês conseguem achar mais fácil. E aí está disponível para download, quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre a história do software livre, pode fazer o download. Só lembrando que quem quiser avaliar a palestra pode entrar no Macadu, quem quiser fazer perguntas também. Então, por favor, esse feedback de vocês é importante para mim, tanto de perguntas quanto de avaliação. Então, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas o software livre, a ideia que a gente tem hoje de software livre, ela tem 33 anos. Na verdade, fez 30 anos em 2013, que foi quando eu terminei a minha dissertação de mestrado nisso. E aí, hoje, já tem 33 anos, mais de 30 anos. Pode passar. Então, assim, o mais importante, a coisa que a gente sempre costuma dizer a respeito do software livre, a primeira informação que a gente busca dar para as pessoas que não sabem ainda o que é software livre, é o que é um software livre. Então, assim, o software livre, ele não tem nada a ver com o preço. O software livre não necessariamente é um software gratuito. Existem softwares livres, que são gratuitos, mas nem todo software livre é um software gratuito. Existe até um... Na verdade, essa confusão vem muito do termo free software, que, em inglês, o free pode ser tanto livre quanto gratuito. Então, quando o movimento começou, muita gente começou a confundir isso. O livre, do software livre, ele não é relacionado à preço, ele é relacionado à liberdade que os usuários têm de acessar o código-fonte daquele software, de estudar aquele código-fonte, de modificar e de redistribuir essas modificações e esse código-fonte para qualquer fim e para qualquer pessoa que eles queiram. Então, assim, o software livre, da forma como a gente conhece hoje, e depois eu vou explicar para vocês por que eu estou falando assim, da forma como a gente conhece hoje, porque costumam dizer que o software livre começou muito antes do Richard Stallman, que foi o criador do movimento formal do software livre. Mas a ideia de você ter a liberdade de acesso, poder acessar o código-fonte dos programas e poder modificá-los, ela é um pouco anterior ao movimento. Então, assim, o software livre, como a gente conhece hoje, para o software ser considerado livre, ele precisa necessariamente atender a essas quatro liberdades. Se deixar de atender, se o software deixar de atender a pelo menos uma dessas liberdades, ele não pode ser considerado livre. Então, assim, ele tem que atender, primeiro, a liberdade zero, que é a de executar o programa como você desejar para qualquer propósito. A segunda liberdade é estudar como o programa funciona, adaptá-lo às suas necessidades, e, para isso, ele tem que estar, você tem que poder ter acesso ao código-fonte, então, é o pré-requisito. A liberdade três é redistribuir as cópias do programa para qualquer propósito. E a liberdade quatro é distribuir as cópias de suas versões modificadas aos outros. Então, você pode, o software livre, quando você pode ter acesso ao código, você pode estudar esse código, você pode modificar esse código, e você pode redistribuir as modificações que você fez desse código. Se você modificar, se eu pego, por exemplo, um software livre, e eu modifico o código desse software para servir a alguma necessidade que eu tenho, eu não sou obrigada a redistribuir isso. Agora, se eu for redistribuir isso, eu sou obrigada a permitir que outras pessoas tenham a liberdade de fazer esse mesmo processo pelo qual eu passei, de poder estudar, de poder modificar o código, de poder redistribuir. Então, assim, é uma coisa que você vai passando adiante. Então, todos nós aqui temos essa possibilidade e temos essa liberdade. Isso é o que o software livre nos garante. Então, uma grande pergunta que eu sempre me fiz quando eu comecei a usar software livre, principalmente depois que eu comecei a pesquisar, foi, o software livre sempre existiu, ou melhor, o software proprietário sempre existiu? Você imagina que o software proprietário sempre existiu, e daí foi criado um software livre para se contrapor a isso. Mas aí, como a gente vai ver, havia uma tendência no mercado, no universo da computação e da informática, que era uma tendência de abertura, e aí, ao longo desses anos, desses últimos 30 anos, isso foi se tornando mais, o mercado da informática foi tendendo a um fechamento de padrões e de códigos. Então, aqui eu trago para vocês, mais ou menos, uma introduçãozinha sobre as principais fases da informática, mais ou menos para a gente saber, para poder explicar para vocês como surgiu a indústria do software e, então, como surgiu a indústria do software proprietário. No início, para quem não sabe, os computadores, os primeiros computadores eletrônicos, eles foram criados nos anos 40, na segunda metade dos anos 40, nos Estados Unidos, em algumas universidades dos Estados Unidos e em algumas universidades inglesas. Pelo menos é o que a gente tem notícia. Pode ser que em algumas outras regiões mais periféricas a gente tenha outros tipos de tecnologia, mas a gente costuma só ter acesso, só estudar um pouco mais essas regiões mais centralizadas. Então, assim, essa primeira fase, de 45 a 65, foi a fase da invenção dos primeiros computadores, como eu disse, em laboratórios universitários e com verbas militares. A computação, ela surgiu, a computação moderna, ela surgiu estritamente ligada à guerra. Então, os computadores foram criados por causa da guerra, os computadores foram criados com verbas militares, e a maioria das coisas que a gente tem hoje, das tecnologias que a gente tem hoje, de mouse, de computador, por exemplo, são coisas que surgiram por causa de investimento investimento do governo americano, principalmente, em tecnologias que pudessem fornecer uma estrutura melhor para se vencer uma guerra, por exemplo. Então, os computadores foram criados em um contexto em que os Estados Unidos precisavam fazer cálculos balísticos cada vez mais precisos, cálculos, por exemplo, os primeiros computadores serviram, por exemplo, para calcular a altura em que a bomba a bomba atômica deveria ser jogada para causar o maior tipo de estrago possível. Então, era esse tipo de cálculo científico que era usado. Então, é meio estranho a gente imaginar aqui hoje uma ferramenta que a gente usa para comunicação, e que ela não nasceu para isso, na verdade, essencialmente para isso. Então, a segunda fase, de 65 a 70, os computadores começam a entrar no mercado civil, até então, nessa primeira fase, apenas o governo e apenas algumas empresas ligadas a pesquisas e projetos militares usavam os computadores. E, nessa segunda fase, os computadores começam a servir para processamento de dados. Então, as empresas começam a usar muito os computadores para isso. E aí eles começam a ser vendidos para os mercados civis. Na terceira fase, é a fase mais famosa que a gente conhece, que é a fase da invenção dos computadores pessoais. Então, acho que todo mundo aqui já ouviu falar daquelas historinhas de Steve Jobs criando computador pessoal, dos hackers criando computador pessoal. E aí essa é a terceira fase, em que o computador pessoal é criado, e aí o computador começa a entrar na casa das pessoas, começa a se tornar uma ferramenta doméstica e uma ferramenta de comunicação tal como a gente conhece hoje. Então, como nasceu a indústria do software? Até a metade dos anos 60, a maioria das empresas não acreditava que era possível ganhar dinheiro vendendo software. Então, assim, como os primeiros softwares, as primeiras tecnologias nasceram em laboratórios universitários, financiados com verbas militares, esses pesquisadores, essas pessoas que desenvolviam essas tecnologias, esses softwares, tinham uma... Como o ambiente era de pesquisa universitária, eles tinham uma cultura de compartilhar esse conhecimento. Então, você fazia um código de um programa, você compartilhava esse código com seus colegas de laboratório, e todo mundo começava a mexer nesse código, até porque era um conhecimento novo. Então, assim, quanto mais gente trabalhando naquilo, melhor. E aí, depois, quando isso... Quando se passou para o mercado civil, quando os computadores começaram a chegar no mercado civil, as empresas também continuaram a seguir essa tendência de o código dos programas serem abertos. E aí, mais tarde, a gente vai ver que isso foi mudando. Isso foi mudando. Por quê? Porque o mercado, as pessoas foram se qualificando, porque até então a computação, as pessoas que mexeram com o computador eram pessoas ou de universidades ou do exército, pessoas que trabalhavam para fins militares com essas tecnologias. Então, assim, quais são os possíveis motivos para essa descrença das empresas? Tinha um precário desenvolvimento das linguagens de programação. Os primeiros cursos de computação mesmo começaram a surgir só na segunda metade dos anos 60. Então, até então, as pessoas programavam em cursos de engenharia elétrica, em cursos de matemática, engenharias em geral. Na metade dos anos 60, vai se criar uma mão de obra, a partir dessa metade dos anos 60, qualificada. Então, vai se criar realmente pessoas formadas em ciência da computação, programadores, para trabalhar nisso. E aí, essa área começa a se desenvolver melhor. Mas, até então, até a primeira metade dos anos 60, você tem muito poucas pessoas do mercado civil trabalhando com programação. Então, a maioria era militar. E aí, como eu falei, tinha uma falta de mão de obra especializada, nas empresas, por exemplo. E a computação, nesse momento, também ainda era muito voltada para a máquina. E máquinas gigantescas. Não eram máquinas pequenas, como vocês viram, só na segunda metade dos anos 70, que vão se criar as máquinas domésticas. Então, ela ainda era muito voltada para a máquina. E esses hardwares evoluíam muito mais rápido do que os softwares. No começo da computação, as máquinas eram gigantescas, poderiam tomar um prédio inteiro. E a computação era muito mais mecânica do que hoje, como a gente faz programação digital, por exemplo. Então, era uma coisa de ou cartão perfurado, ou tubos, bem no início. Então, era muito precário ainda o desenvolvimento dessas linguagens e desses programas. Então, era comum, nessa época, como eu falei para vocês, as empresas compartilharem seus softwares e todo mundo mexer. Então, uma das principais empresas mais fortes nessa época, nessa área da tecnologia, e ainda é muito forte hoje, era a IBM, que dominava o mercado na época, até porque a IBM vendeu durante muito tempo computadores para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para serem usados na guerra. Então, ela dominava o mercado de computação nessa época. E mesmo a IBM, que era uma empresa gigantesca, ela não via sentido em vender o software. Então, ela vendia as máquinas, e o software ia de graça nas máquinas. E, por exemplo, eu se comprasse uma máquina da IBM, eu tivesse uma empresa e comprasse uma máquina da IBM, eu poderia mexer naquele código, se eu soubesse, se eu fosse capaz, e eu poderia passar aquele código para frente. Então, o que ela fazia era vender a máquina e prestar serviço em relação àquilo que vinha instalado na máquina. E o código era... A gente não pode chamar de livre, porque livre é um conceito que surgiu depois, com o movimento de software livre, com o Richard Stalman, mas havia uma cultura do compartilhamento, e isso era muito forte nas empresas, nas universidades. E é por isso que algumas pessoas acham que o software livre é anterior. A ideia, sim, é anterior, mas o conceito, tal como foi formulado pelo Richard Stalman, pelo grupo que criou, que ajudou ele a criar o GNU e a Free Software Foundation, essa ideia é dos anos 80. Então, teve um determinado momento da história da computação que essa cultura do compartilhamento passou a não mais fazer sentido para as empresas. Com o desenvolvimento das linguagens, dos programas, com o aumento de pessoas especializadas em produzir softwares melhores, com o desenvolvimento de máquinas mais rápidas. Então, com o desenvolvimento de tudo isso, elas viram que talvez fosse possível ganhar dinheiro vendendo software, fazer softwares e ganhar dinheiro vendendo isso. Então, dois momentos marcaram essa virada, podemos dizer assim, esse começo de mudança de processo, de um software compartilhado para um software que o usuário passa a não mais ter acesso, que foi o primeiro registro de patente de software nos Estados Unidos, em 1968, e a decisão da IBM de separar a venda do hardware da venda dos serviços de software, também em 1968. E aí o que obrigou ela a começar a pensar, não, se eu vou separar isso, então eu tenho que pensar em uma forma de impedir que as outras pessoas tenham acesso ao meu código e eu possa estar deixando de lucrar com isso. Então, eu tenho que usar, talvez, um copyright no meu código e passar a reter essa informação para que eu possa lucrar com isso. A ideia do copyright é transformar, monopolizar a informação, no caso do código-fonte de um software, monopolizar aquela informação, e aí você tem o maior lucro possível em cima daquilo ali. Então, esses eventos foram impulsionadores de um modelo de software proprietário que a gente tem hoje. Então, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e isso se fortalece ainda mais nos anos 80, e aí, quando o Stallman cria o movimento de software livre, há uma tendência da indústria de fechar o código dos programas. Em 76, o Bill Gates fazia parte de um grupo, não sei se vocês conhecem, que era o Homebrew Computer Club, que era um clube hacker, que foi de onde saíram os primeiros computadores pessoais, era um clube que o Steve Jobs também fazia parte, e o Osniak. E, em 76, ele escreveu uma carta aberta aos robistas, no qual ele falava que ele tinha criado esse programa Alter Basic, e as pessoas no clube dele, era muito comum na época isso, as pessoas no clube dele pegaram o código desse programa e saíram redistribuindo. E ele ficou muito chateado na época, porque ele já queria... Nessa época, o Bill Gates já via um mercado promissor para o software, então, ele ficou muito chateado. Se vocês procurarem no Google, é bem fácil de achar essa carta aberta aos robistas. Não sei se tem traduzido em português, mas, na carta, ele chama os colegas dele de ladrões. Vocês são ladrões, porque vocês roubaram o fruto do meu trabalho e vocês não têm esse direito, e eu preciso disso, como se vocês estivessem tirando o meu sustento, a minha fonte de sustento. E aí, algumas mudanças nas leis do governo ajudaram também a transformar o software o código-fonte do software em objeto de passível de ser usado o copyright nele, passível de ser fechado. Em 1974, ocorreram mudanças importantíssimas nesse sentido. E aí, a gente chega na parte da criação, propriamente dita, do software livre. Em 1970, o Stalman entra em Harvard para cursar física. Como eu falei para vocês, a maioria dos programadores nessa época eram de outras áreas, então, o Stalman nunca fez ciência da computação. E ele se formou em física e ele programava, ele trabalhava no laboratório de inteligência artificial do MIT. Em 1976, ele saiu desse laboratório, inclusive, ele passou um tempão nesse laboratório, ele saiu desse laboratório porque ele queria começar a desenvolver programas e ele não queria que depois, mais tarde, corresse o risco do MIT dizer olha, esse código que você fez aqui é nosso. Você não pode estar distribuindo ele para todo mundo. Em 1976, ele desenvolve o editor de texto Amex, que é um editor de texto que ainda existe até hoje, que foi um dos primeiros passos do Stalman no sentido de criar um sistema operacional livre, o GNU. Nessa época, em 1976, ele já tinha essa ideia. Não, eu quero... A computação está se fechando. No meu laboratório, eu não consigo mais ter acesso ao... Tem até umas histórias que ele conta, que na época ele teve problema, por exemplo, a impressora deu problema e aí ele foi tentar ajeitar a impressora e aí não tinha como ajeitar porque não tinha acesso ao código, enfim. Tem uma série de histórias que ele conta que fizeram ele se dar conta de como a coisa estava se fechando e de como aquela cultura na qual ele foi... Na qual ele estudou, na qual ele... Aquela cultura de compartilhamento estava sendo dizimada. E aí ele cria o que ele chama de como o Neymax, que é essa ideia de que as pessoas... que ele deveria criar esse movimento, que as pessoas deveriam continuar compartilhando o software, dos programas. E esse foi o primeiro passo que ele deu nesse sentido. Em 1983, ele escreve um e-mail. Na verdade, ele escreve um e-mail que anuncia a ideia de criar um sistema baseado no Unix, que era um sistema que dava para ele fazer um outro... Na verdade, o Unix era um sistema muito bom na época, que era o que a maioria das pessoas usavam na universidade. E ele queria ter essa qualidade técnica do Unix, mas ter um sistema com código aberto também. Pode passar. Em 1984, ele se demite do MIT e começa a desenvolver a versão do Emex para o GNU. E aí a primeira versão do Emex é lançada em 1985. E era o primeiro código do projeto dele de sistema operacional do GNU. GNU, para quem não sabe, significa GNU is not Unix. Era uma forma dele dizer, ao mesmo tempo, que o GNU vinha do Unix, mas que o GNU não era o Unix, porque ele dava aos usuários a liberdade que o Unix não dava. Em 1984, ele publica ainda o Manifesto GNU, que é o principal texto de... É uma carta de intenções, é uma carta de apresentações do projeto inteiro, do projeto GNU. Quem quiser ler é um negócio bem legal, está traduzido para o português também. É só procurar no site da Free Software Foundation. Em 1985, ele cria a Free Software Foundation, que é a fundação por trás do projeto GNU. E ele oficializa isso, e a fundação é uma fundação responsável hoje, legal e financeiramente, pelo projeto. E aí, o Stalman teve a ideia de criar o sistema GNU, mas ele queria que as pessoas compartilhassem, só que ele, quando começou a incentivar esse compartilhamento, ele teve um probleminha, que foi bem irônico, inclusive, e que ajudou ele a pensar formas legais de evitar que as pessoas não fechassem o código dos programas livres. Então, assim, ao desenvolver o Amex, o Stalman tinha usado alguns pedaços de uma outra versão do Amex, que um outro cara já tinha copiado dele, já tinha pego o código dele e tinha feito uma outra versão do Amex, que era o Gosmax. E aí, ao desenvolver uma nova versão do Amex, ele usou pedaços da versão que esse cara tinha feito, só que esse cara tinha a intenção de vender esse software e ganhar uma grana com esse software. E aí ele processou, queria processar o Stalman por estar usando um código que é dele. Por quê? Porque o Stalman tinha feito o Amex, você não tinha uma licença, como você tem hoje, que legal, que garantia que as pessoas que pegassem aquele código não pudessem fechá-lo. Então, o cara pegou o código do Amex, fez uma versão, fechou o código e queria vender. O Stalman pegou um pedaço desse código, usou na nova versão do Amex, como era fechado, o cara tinha todo o direito de processar ele legalmente. Então, assim, aí, nesse momento, ele viu, bom, não basta só depender da boa vontade das pessoas para não fechar o código das coisas. Eu tenho que ter um mecanismo legal que me garanta que ninguém vai poder fechar o código, que essa coisa de compartilhar vai sempre ser possível e sempre ser passada adiante. E aí, em 89, ele cria a GPL, que é a licença que a gente usa, uma das licenças de software livre que a gente usa quando a gente quer transformar um produto nosso, um código nosso, em software livre. E a GPL é um mecanismo interessantíssimo, porque, enquanto o Copyright fecha o código e impede que as pessoas, e criem uma restrição em cima desse código, que impede que as pessoas usem esse código, a GPL, que a gente chama também de Copyright, ela é uma restrição à restrição. Ela restringe que as pessoas restringam. É interessantíssimo isso, porque é uma espécie de hack no Copyright. Você tem uma coisa que restringe, daí você usa a GPL e você restringe as pessoas de restringirem as outras. E aí, esse termo, toda vez que a gente ouvir falar em Copyright, bom lembrar que foi um termo que nasceu do software livre, nasceu com o movimento do software livre, e esse termo foi um amigo do Stallman que escreveu para ele nos anos 80, e aí ele botou no finalzinho da carta, Copyright, All Rights Reversed, que é um trocadilho com uma mensagenzinha que sempre vem no Copyright, que é Copyright All Rights Reserved. E aí o símbolo do Copyright é o contrário do símbolo do Copyright, é bem engraçado isso também. E daí, depois do Copyright, hoje em dia a gente vê todo um movimento também de cultura livre, que usa Copyright, Creative Commons, tudo isso é baseado nesse movimento de software livre, nessa ideia do Stallman do Copyright. Bom, o Copyright, as principais características dele, o Copyright, ao contrário do Copyright, não restringe o direito de cópia, mas o amplia, permitindo que ele seja de todos e não reservado a poucos, que é o que o Copyright faz. Usar Copyright no seu software, o TGPL no seu software, não quer dizer que você não vai ter sua autoria atribuída, muito pelo contrário. Você vai ter sua autoria atribuída, agora o que você não vai ter é monopólio sobre aquela informação, você não pode impedir as outras pessoas de ter acesso àquele conhecimento que você construiu, mas que você construiu em sociedade, e, portanto, em tese, você deveria partilhar com a sociedade também. O Copyright, quando usado em um programa, exige que todas as versões modificadas e estendidas do programa, caso sejam publicadas, sejam também disponibilizadas sobre a mesma licença. Então, se eu faço um programa, não, se eu faço um programa e alguém copia aquele programa meu, esse outro alguém tem que disponibilizar o programa dele na mesma licença. Então, a gente costuma dizer que é uma coisa viral, no bom sentido, que é uma coisa que vai se passando adiante e vai contaminando também, no bom sentido. A escolha do uso do Copyright, ao invés do domínio público, por que o Stalman não usou o domínio público? É simples, o domínio público, você pode fechar o código também. Corre o risco de você transformar o software no software proprietário. Então, o Copyright foi, realmente, a única garantia que ele teve legal de que as pessoas não fechassem esse código. Bom, até o começo dos anos 90, o Stalman tinha criado essa ideia de um sistema operacional completo, livre, mas, até o começo dos anos 90, ele não tinha tudo o que ele precisava para fazer um sistema operacional livre. Ele estava desenvolvendo o Kernel, o HURD, e, até o começo dos anos 90, isso não estava muito bem pronto para ser usado. E aí aparece o Linus Torvalds, que é um programador finlandês, que, usando as ferramentas GNU que o Stalman já tinha feito, e usando uma versão, uma outra versão do Unix, o Minix, criou um Kernel, chamado Linux, e esse Kernel foi sendo usado, depois, junto com o GNU, e foi transformado no sistema operacional livre e completo. Então, assim, o Linux não tinha essa intenção quando criou o Linus, o Linus não tinha essa intenção quando criou o Linus, de complementar o GNU, ele fez um Kernel para um Kernel livre, baseado no Unix. As pessoas viram que aquilo ali poderia dar certo e começaram a juntar as duas coisas e transformar no sistema operacional completo. E aí começaram a surgir as primeiras distribuições em 93. E aí surge o Slack, o Debian, que foram as primeiras, e aí a Free Software Foundation, a distribuição que ela apoiou na época foi o Debian, foi uma das primeiras distribuições que existe até hoje, inclusive. Então, o que a gente usa hoje de distribuição é camada de GNU, camada de Linux, e camada de customizações que as comunidades fazem em cima das distribuições. Com a chegada do Linux, nos anos 90, o software livre começou a se popularizar muito, principalmente em 98, quando a empresa do Netscape libera o navegador, o código do navegador, esse código, esse navegador Netscape Navigator, era para ser um dos principais concorrentes do Internet Explorer, na época. Só que ele não ia muito bem, então, o que a empresa fez? O Linux estava se popularizando, a coisa do software livre, da ideia do software livre estava se tornando muito popular, então, eles lançaram, abriram o código do navegador deles, que hoje é o que a gente conhece como sendo o Mozilla Firefox. E isso fez um sucesso tremendo. E aí, em 98, algumas pessoas começaram a perceber, algumas pessoas do movimento software livre começaram a perceber que o software livre poderia ser uma coisa de mercado também, ser uma coisa de negócios e ter sucesso em empresas, e as empresas poderiam ser criadas para fazer e para vender software livre. Então, nessa época também, no começo dos anos 90, começam a surgir também as primeiras empresas dedicadas a software livre. Em 98, dois programadores, o Eric Raymond e o Bruce Perkins, criam a Open Source Initiative, que é uma instituição que tem uma outra ideia do que é o software livre. E, na verdade, inclusive, tem um outro nome para isso, eles chamam de Open Source. O Open Source, nos anos 90, vai haver um racha no movimento software livre, e aí você vai começar a ver claramente, a gente vê claramente que tem um movimento free e um movimento open. O movimento free é mais voltado para a ideia filosófica, ideológica, de que o software livre é um software que busca dar acesso ao conhecimento para as pessoas, então defende essa ideia acima, por exemplo, de qualidade técnica ou de mercado ou de qualquer outra coisa, que não seja a liberdade do usuário, a questão da justiça social, a questão da cultura livre, do acesso e do compartilhamento do conhecimento. E o grupo Open é um grupo mais voltado para o mercado, é um grupo mais voltado para negócios e é um grupo mais voltado também para a qualidade técnica do software. Então, é um grupo menos político, digamos assim. Eles não fazem questão de discutir muito essa questão política. E aí, na época da criação da Open Source, Iniciativa, o Eric Raymond inclusive lança um texto chamado Goodbye Free Software Hello Open Source, anunciando essa dissidência entre os dois movimentos. E isso meio que deu uma... deu uma dificultada nas coisas para o movimento free, para o Stalman, principalmente, porque você tem um movimento grande, você racha ele no meio, tem um racha, tem uma dissidência e você enfraquece o movimento como um todo. Então, tem uma ala do movimento que fala uma língua e outra ala do movimento que fala outra língua. Em 98, o Linux estava muito popular e acho que muitas pessoas chegaram até a pensar que seria possível superar o Windows, superar os sistemas proprietários de alguma forma. E o Linux Torvald chegou inclusive a ser capa da Forbes. As pessoas estavam maravilhadas com o Linux e as empresas já estavam ganhando muito com o Linux. E o Linux chegou a ser capa da Forbes com essa mensagem de paz, amor e software livre. E a revista se perguntava se a Microsoft deveria começar a se preocupar com isso, com esse movimento que estava crescendo. nos anos 2000 a gente já começa a ver uma popularização maior do Linux no mercado porque as empresas começam a investir mais nisso porque você tem também um discurso de negócios, você tem uma ala agora desse movimento que está indo direto nessas empresas e falando olha, vocês estão vendo que isso aqui em qualidade técnica é superior ao que a gente tem de código fechado. então assim invistam nisso e aí a gente tem por exemplo a Google criando o Android que tem um kernel Linux que roda em cima do Linux embora o Android a gente não pode falar que ele é software livre porque ele tem camadas de coisas proprietárias ali do Google então ou ele é 100% software livre ou ele libera o código de tudo ou então não é software livre 100% ele pode colocar o que for lá de livre mas se ele não liberar tudo então não é software livre mas isso a gente não pode negar que deu um assim alavancou muito o movimento então IBM Google Samsung todas essas empresas Nokia um monte de empresas contribuem hoje financeiramente e se se beneficiam muito com isso assim talvez mais até do que a gente porque o Google pegou o kernel do Linux e fez o Android e já estava pronta a coisa embora hoje ele tenha um investimento nisso de doações e tal e de contratações de pessoas inclusive para trabalhar nisso pessoas da comunidade mas é um ganho muito grande e aí em 2007 a gente tem a criação da Linux Foundation que é a fundação responsável pelo Linux que é uma fundação que tem o apoio financeiro da maioria dessas empresas que a gente está vendo aí e a gente também tem no começo dos anos 2000 um fenômeno interessante que é os governos começarem a adotar software livre principalmente governos aqui da América Latina então a gente tem por exemplo em 2003 o Brasil adotou software livre através de um decreto presidencial hoje em dia essa coisa está mais enfraquecida mas durante o governo Lula por exemplo a gente teve um movimento bem forte dentro do governo de migração de algumas de algumas empresas governamentais para software livre então quando você usa por exemplo o caixa eletrônico do Banco do Brasil você está usando software livre quando você usa as coisas da caixa econômica também se está usando software livre então várias instituições governamentais hoje usam software livre na Venezuela também a gente teve adoção Peru Equador e Bolívia embora isso hoje em dia esteja muito mais fraco a gente não escuta muito mais falar foi movimento bem do começo dos anos 2000 o Brasil foi muito pioneiro nisso a nível latino-americano a nível mundial então na época que o Brasil adotou software livre houve uma euforia muito grande as mídias internacionais noticiaram isso a Microsoft surtou então na época que houve essas adoções desses países a Microsoft começou a surtar e aí começou a fazer lobby em vários desses países com o governo de vários desses países porque eles lucram muito vendendo licenças de software para os governos eu acho que ela lucra mais inclusive do que vendendo para as pessoas porque tem uma pirataria muito grande dos softwares de código fechado e aí também tem um acirramento entre essa tensão entre o movimento free e o movimento open principalmente depois que o software livre ganhou o mercado fica muito mais difícil você falar em termos de filosofia social do software livre do que em termos de mercado por exemplo então para o Richard Stallman depois de 98 depois da da open source iniciativa ficou muito mais difícil você passar a ideia essencial do software livre para as pessoas que não é só uma coisa que é tecnicamente melhor é uma coisa que é socialmente melhor também que garante que o conhecimento seja partilhado com todo mundo e aí em 2013 a gente teve finalizando a minha palestra a gente teve a comemoração dos 30 anos de projeto GNU 30 anos de movimento de software livre tal como a gente conhece hoje formalizando essa ideia do software compartilhado do passado hoje a gente está com 33 anos e não sei se a gente está melhor do que está no passado porque enfim a computação está mudando muito você tem você não tem mais os desktops não são mais os reis a gente tem uma computação hoje muito mais voltada para mobile e são dispositivos que são extremamente fechados você tem um tablet você não não sabe sequer você não consegue sequer tirar a bateria dele você não sabe como aquilo você tem um computador você consegue abrir ele você consegue mexer se você tem software livre nele você consegue saber o que tem dentro do código então enfim não sei como será no futuro bom é isso isso era o que eu tinha para dizer para vocês aqui hoje quem quiser acrescentar alguma coisa fazer alguma pergunta avalie a palestra por favor isso é muito importante e é isso obrigada a palestra a palestra se essa pessoa pegou para usar o software de um tecido modificar um pouco tá aham o que eu quis dizer é que nem tu falou do google que ele pegou tem a base livre ali e deu uma mudada e daí o copyleft ele não manteve daí eu quero saber até onde essa restrição do copyleft de deixar aberto para todo mundo se mantém se é mudar um pouquinho ou se é botar toda uma nova cara em cima é tipo isso na verdade o copyleft se manteve do que ele usou que já tinha copyleft eu posso pegar um software livre e botar algumas coisas proprietárias algumas camadinhas proprietárias nele mas ele não vai aquilo que já está liberado é livre continua sendo livre a licença não vai ser alterada agora o que tem nele não vai ser livre o android por exemplo não é livre tem algumas coisas livres as coisas que são livres nele são realmente livres você pode achar o código os códigos estão disponíveis a licença garante isso eternamente é uma licença que garante isso eternamente mas o que tem em cima dele o que roda algumas coisas que rodam nele não são livres a menos que sejam publicadas em gpl em alguma licença livre aí e daí mas assim se você jogar uma camada proprietária você não altera a camada livre que você usa mais alguma pergunta? não? bom, então eu vou estar aqui o dia inteiro no estande do KDE quem quiser perguntar alguma outra coisa pessoalmente pode falar comigo e é isso obrigado obrigado Obrigada.